Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Bebê Todos nós já nos deparamos com elas, nos deliciamos com elas e na primeira oportunidade pedimos, aliás, clamamos por mais. Sem elas, a vida não valeria a pena viver. Elas, as magníficas histórias que nos desvelam os segredos abafados na mente de nosso semelhante e que, quando nos é dada a oportunidade de conhecê-los, nos instruem, informam, divertem, emocionam. No princípio, e esta frase não é minha, era o verbo, o logo que pode ser traduzido como, no princípio era a narração. Narrou-se e fez-se verdade, fez-se real, compartilhou-se histórias e construiu-se a realidade que desfrutamos. Neste livro, a minha amiga Branca compartilha. Compartilha suas narrativas há muito abafadas na mente, vivências anotadas e guardadas em gavetas, opiniões. Em um ano de trabalho descobri o que a Branca pensa sobre a mentira e sobre dois homens se beijando do lado de fora de uma farmácia. Princípios. De quem diz o que faz e faz o que diz. A realidade do leitor atento, e ouso dizer, a do desatento também, pois o texto é levíssimo. Na mosca. Claro, virarro. Será transformada. Ninguém passa em branco pela Branca. Eu não passei. Sempre que em minhas viagens tenho aqueles dias monótonos, em hotéis perdidos, em algum canto do mundo, olho para a pia, para os sabonetinhos e... Penso na Branca. Eu me pego rindo, juro. Não passei em branco pela Branca. A minha amiga bebê mudou a minha vida. Quer saber por quê? Na página depois desta, a Branca, a minha amada bebê, vai contar tudo. Delicie-se. Quando já não aguentar mais, peça mais. A bebê tem muito para dar. Enfim, abençoados os que possuem amigos, os que os têm sem pedir. Porque amigo não se pede, não se compra, nem se vende. Amigo. A gente sente. Machado de Assis foi quem escreveu essas linhas sobre amizade. Eu sou o James McSill. Amigo da bebê que escreveu O que Veio Antes. Na voz de Gabriel Taco. A verdadeira história deste livro. Em uma noite de maio de 2010, sentindo-me enclausurada no quarto do hotel em que estava, no Rio de Janeiro, onde ficaria durante uma semana a trabalho, decidi sair. Seguindo indicação do taxista, fui parar no Shopping da Gávea. Um lugar que, para mim, uma apaixonada por teatro, era o paraíso. Em plena quarta-feira à noite, em um único local, mais de meia dúzia de opções de peças teatrais. Uau! Difícil seria escolher qual. Drama. Hum, não. Hoje não. Monólogo. E se for chato? Romance. Adoro romances. Estava vivendo um, inclusive. Comédia. Ah, até que pode ser uma boa ideia. E um monólogo que seja suspense e comédia. Olha, até que pareceu interessante. Foi quando uma mulher, que eu não conhecia, se aproximou de mim. Você vai ver essa peça? Perguntou. Ainda não sei por quê. Porque eu tenho dois ingressos sobrando. O casal de amigos com quem eu vinha não vem mais. Quer? Quis. Destino? Sorte? Acaso? Nada disso. Apenas alguém com dois ingressos sobrando e uma pessoa perdida na porta do teatro pensando na vida. Eu estava na hora certa, no lugar certo. Ou na hora certa, no lugar errado. Era o que eu iria descobrir. No teatro, apenas umas 15 pessoas na plateia ousaram sair de casa em plena quarta-feira à noite. Entre elas, a mulher que me deu o ingresso com o marido. Não sentei na primeira fila. Embora eu quisesse, a pessoa tímida que acredita e mora dentro de mim me deu uma bronca e me mandou para a fileira de trás. Também não aplaudi de pé, pois tomei outra bronca desse mesmo ser, cheio de vergonha, que alugava um espaço dentro de mim há tanto tempo. Logo eu, tão extrovertida. Na saída, acabei me desencontrando da mulher que me deu o ingresso. Saí do teatro tão inspirada que acabei escrevendo um e-mail para o ator, elogiando a peça. Ele me convidou para vê-la novamente no dia seguinte, quando faria a última apresentação da temporada. Dessa vez, quando a peça terminou, fui a primeira a levantar e aplaudir de pé. Os outros levantaram também. Minha corajosa interior havia convidado todos os corajosos que estavam calados, dentro de cada um, a fazer o mesmo. Não matei, mas sei quem fui, era o monólogo em que César Amorim interpretava não um, mas seis personagens e todos eles eram uma só pessoa. Esses personagens investigavam qual deles tinha sido o assassino da mulher que estava morta na cama do motel. A interpretação toda acontecia com um ator sentado no vaso do banheiro, local onde geralmente refletimos e conversamos com a gente mesmo. Eram todos os seus personagens interiores conversando entre si, enquanto um tentava culpar o outro pelo crime que havia acontecido há pouco naquele quarto. Era o suspense, drama, comédia, monólogo investigativo mais divertido e mais realista que eu já havia visto, pois me mostrava claramente a bagunça que acontece dentro de mim quando uma parte quer comer e uma outra parte quer emagrecer. Uma quer sair e outra quer ficar. Uma quer se apaixonar e a outra se recusa por medo de sofrer. Eu via no palco aquilo que já acontece muitas vezes dentro da gente, quando nossas partes não concordam entre si e querem ir, como se fosse possível, em direções diferentes. Fui embora pensando em como seria divertido identificar esses personagens que costumam fazer a maior confusão dentro da gente, cada vez que precisamos tomar uma decisão ou fazer uma escolha e que eu poderia interpretar pessoalmente uma dezena de monólogos como esse. Não comi além do que devia, mas sei quem fui. Não deixei o trabalho para a última hora, mas sei quem fui. Não gastei além do que devia no cartão de crédito, mas sei quem fui. Não ralei a roda do carro na guia, mas... Ah, tudo bem, vai, eu confesso. Fui eu sim. Sou mesmo toda péssima em fazer baliza. E desde aquele dia, a cada vez que me olho no espelho, não me vejo como um ser indivisível e consigo perceber claramente partes minhas discutindo entre si. Acontece assim. A parte que ganha discussão assume o comportamento e define minha ação naquele momento. E confesso que rio muito de mim mesma desde então. Em compensação, tenho tido também muito mais paciência comigo mesma, além de ter conseguido mudar comportamentos meus que já me desagradavam há um tempão. Lembrava-me a cada momento como esses personagens que já estavam lá dentro de mim, assim mesmo, com seus nomes e respectivos clichês, como você irá conhecê-los neste livro. E eu aposto que você também tem aí, na sua história, momentos em que você se pegou em uma grande discussão consigo mesmo. Então, se você já usou mesmo que uma única vez a frase não sei seu caso ou se compro uma bicicleta, comprou a bicicleta e depois de dar uma ou duas voltas com ela a abandonou na garagem coberta de poeira, esse livro é pra você. Começou uma dieta com a certeza de que ficaria magro, saudável e bonitão em um futuro bem próximo e terminou o dia abraçado a uma barra de chocolate dizendo o importante é viver o agora, mandando assim o tal futuro próximo pra muito distante da sua realidade, esse livro certamente é pra você. Ao se arrumar pra sair pela primeira vez com aquele que tinha tudo pra ser o homem da sua vida, jurou para si mesma que aquela noite não terminaria na cama e mesmo assim colocou uma lingerie nova e muito sexy. Aceite meu conselho e leve o livro. Temos dentro da gente um monte de gente. Gente que em duplas, muitas vezes, não vão a uma mesma direção. Isso acontece cada vez que você não cumpre o combinado consigo mesmo e vê suas promessas de ano novo atravessando mais um réveillon. Essas metades estão aí o tempo todo. Elas juntas são você. Somos um, mas não somos singulares. Somos únicos, porém plurais. Quando descobrimos que essas metades existem e aprendemos a reconhecê-las, podemos decidir qual delas queremos mandar para o spa para relaxar, qual deve fazer musculação para ganhar força e qual precisa, urgente, de um microfone para que possa ganhar voz. Complicado? Complicado? É. Porém, é fácil identificar como essas metades se pronunciam e pode ser divertido e muito enriquecedor levá-las em consideração. Quer tentar? Então, deixe-me lhe apresentar a você. Saber como se comportam esses personagens que moram dentro da gente muda tudo, já que não será mais possível usar o não consigo, o tenho que e o é mais forte que eu como desculpas para aqueles comportamentos que temos, mas gostaríamos de mudar, pois sabemos que eles nos levam justamente para onde não queremos ir. Conhecer a si mesmo é como seguir na estrada da vida com um GPS, que te mostra para onde você está indo e ainda te permite ajustar a rota sempre que perceber que não vai chegar onde se planejou. Mudando a rota, você também muda o tempo que levará para chegar onde deseja e, principalmente, o resultado que terá quando chegar lá. E se a vida fosse mesmo uma peça de teatro, você passaria, nesse momento, a ser o dramaturgo, o protagonista e o diretor da sua própria história, pois, finalmente, poderá decidir qual personagem entra em cena em qual momento e, principalmente, com qual objetivo. E poderia decidir, inclusive, o gênero que cada cena da sua vida terá. Comédia? Suspense? Drama? Ou romance? Durante meses, fui colecionando esses personagens interiores e os comportamentos pelos quais eles eram responsáveis na gaveta do criado-mudo, ao lado da minha cama, em papeizinhos em que ia anotando frases, trechos de músicas, umas coisas em que ia pensando enquanto encarava o trabalho de conhecer a mim mesma. E não que hoje eu já saiba bem quem sou. Não sei, mas, pelo menos, já conheço uma boa parte do elenco que compõe essa obra. Não que esses personagens não me surpreendam ainda muitas vezes, pois surpreendem. Pelo menos agora, eu sei com qual parte minha posso contar e qual parte poderá aparecer para atrapalhar. Vamos a eles! Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal,